Chama Josa, quem quiser comprar chama, olha eles mapagando Josa, Josa eles mapagando aí ó Viva Beligna Viva Seja bem vindo Seja bem vindo Colher a imagem da bem-aventurada Benigna Cardoso Viva a beada Benigna Viva 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 Oh Jesus amada, nossa teada Exemplo de vida, menina benita Tua ex-mã inteirada Oh Deus escolhida e fechada em saudades A escura e o santo, a luz consagrada Coração de criança, filhada e sanada Menina benita